Opa, aqui é o Nick da Deploy e estou passando aqui para te avisar que a gente já está nos últimos dias para inscrição no Bootcamp de UXUI e também estamos com as últimas vagas, então não perde mais tempo, você tem até o dia 25 para se inscrever, então clica aqui no botão embaixo, corre lá e faz sua inscrição.